Esses utensílios são bem familiares, copo de alumínio, pote para armazenar água, lamparina gás e essa máquina de costura que serve também como mesinha de decoração. Tudo isso compõe a casa do senhor Juarez Jacome. Ele que virou uma celebridade na internet e abriu as portas da sua casinha para a nossa reportagem. Mas tudo aqui é uma verdadeira homenagem ao Nordeste e às tradições mais antigas. E esse aqui é o segundo cômodo da casa. Essa casa que foi construída pelas mãos do próprio Juarez, uma casa de taipa, como os moradores faziam antigamente os sertanejos. E cada objeto que você vê aqui é de doação. Alguns até as pessoas pensavam em descartar. Mas o Juarez aproveitou cada um como cenário para compor a casa. E esse lugar com toda a irreverência do Juarez tem rendido vários likes, compartilhamentos e seguidores nas redes sociais. Esse moçoroense da zona rural de Alagoinha é um verdadeiro sucesso. Em plataformas como Instagram, TikTok e Kawai. São milhares de seguidores e uma repercussão que ele nem imaginava quando começou a gravar vídeos lá no início da pandemia. Se alguém de vocês já fez isso que eu estou fazendo aqui, desbunhando feijão para botar no fogo. Tem vergonha não? Deixa o comentário no vídeo aí se já, se ou não, viu? Eu assistia muitos vídeos nas redes sociais e via todo mundo postando suas moções, suas fazendas. Todo mundo postando o que queria postar, o que achava que deveria postar. E eu, como sertanejo, eu olhava e nunca vi uma pessoa sequer no mundo mostrando um chapéu de paia num vídeo. E eu, com minha enxadinha aqui, fazendo minhas lutas aqui, eu vou tentar fazer um vídeo aqui, o meu retrato das minhas orejas, ver se cola. E fiz, graças a Deus, o pessoal aceitou. E olha que a internet tem proporcionado encontros inesperados. A localidade da Barrinha já recebeu visitantes de outros estados, admirados com tanta riqueza e detalhes, na hora de compor a homenagem ao nordestino do interior. Eu fui ajeitando, fui arrumando a casinha, o pessoal foi gostando, fui elogiando. E, de acordo com o meu trabalho, foi desenvolvendo dentro das redes sociais, o pessoal aceitando, elogiando. Foi onde eu construí mais uma casa, um retrato sertanejo mesmo. Que hoje, você vê que o pessoal, quando chega aqui, que já morou em sítio, chega a sentir aquela emoção do passado, né? Isso, pra mim, me deixa muito feliz. O carinho do povo é muito grande, é muito grande. Então, isso me deixa feliz demais. E saber que estou levando o meu nordeste, a minha vida com cultura do nordeste, pro Brasil inteiro, estou sendo elogiado. Isso, pra mim, é maravilhoso. Nas redes, é só procurar por Juarez Jacome. Quer matar a saudade da casa da avó? Ele faz isso muito bem. A resposta está nas próprias redes sociais. E na alegria desse sertanejo raiz. 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 Obrigado.